Tudo bom, pessoal? Pegando a estrada aqui, saindo de Houston North, pegando em sentido West Houston. Nós vamos pegar um pedacinho de estrada, então dá pra gente conversar um pouco aqui. Não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas hoje, sexta-feira santa, teoricamente feriado. Não é feriado pra mim, mas vamos que vamos, vamos trabalhando, porque assim é que é melhor a vida da gente, né? Cabeça ocupada, bastante coisa pra resolver, a gente acaba se sentindo mais útil e acaba se sentindo mais autovalorizado. Vamos lá, eu quero conversar com vocês sobre um assunto que aconteceu hoje de manhã. Eu tive uma reunião hoje de manhã com uma cliente e ela trouxe pra gente uma situação que eu já tinha visto acontecer isso duas vezes e eu resolvi comentar aqui com vocês pra vocês entenderem como as coisas funcionam e eu vou tentar explicar pra vocês de uma forma didática como as coisas funcionam pra vocês entenderem e evitarem de repente caírem aí num golpe. Essa pessoa, ela veio pros Estados Unidos há cinco anos atrás. Ela se graduou pouco antes de chegar nos Estados Unidos, ou seja, tem nível superior, tem uma pós-graduação e os currículos são muito parecidos com as outras duas pessoas que conversaram comigo. Então eu vou tomar essa como exemplo. Não importa onde é, quem é, o que fez, não importa, mas o que importa é a situação em si pra vocês entenderem. E esse meu cliente, ela trouxe uma situação pra gente na qual ela entrou nos Estados Unidos e ficou em overstay. Esse é o primeiro ponto pra vocês entenderem. Overstay é diferente de ilegal. Quem está indocumentado é diferente de ilegal. Ilegal é quem pulou o muro, entrou de fora, sem ser um visto, sem passar pelo border. Aí vocês me perguntam, existe uma forma de você aplicar um processo de visto de imigrante, como um EB2, por exemplo, para uma pessoa que está indocumentada nos Estados Unidos? Existe. Eu já respondi isso aqui pra vocês. Existe caminho. Só que eu não quero trazer este caminho aqui porque ele é muito mais complexo do que as pessoas imaginam e vendem. E como a gente sabe que tem um monte de empresas de consultoria vendendo facilidades, entre aspas, fica um pouco mais difícil das pessoas compreenderem. Porque quando alguém tem aí uma necessidade de uma solução ou quando alguma pessoa busca uma resolução de um determinado problema, muitas vezes essa pessoa busca algo em que se segurar. E quando você fala alguma coisa, principalmente empresas de consultoria que gostam de publicar muitas, postar muitas coisas coloridas e imaginárias que só existem no mundo da fantasia, as pessoas se agarram àquilo e colocam em cima daquilo todas as expectativas e as esperanças dela. E isso é um grande problema porque o resultado não vai chegar e essa pessoa vai acabar se frustrando e perdendo tudo o que ela investiu. Existe forma de regularizar essas pessoas que estão irregulares? Existe. É 100% garantido esse tipo de regularização e que esse processo vai trazer necessariamente algum tipo de resultado? Não. Não é. E quem prometer isso para você está mentindo e tentando trazer para você aí uma esperança, falsa esperança de algo que é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Então, vamos lá. Vamos explicar para vocês como funciona, vamos dizer para vocês como funciona e vocês vão tentar aí diagnosticar e criar dentro daquilo que vocês mesmos podem a solução para a situação. Então, vamos imaginar. Uma pessoa chegou aqui nos Estados Unidos e ficou cinco anos indocumentada. Essa pessoa vai fazer tudo dentro do país. Vamos imaginar até que ela não vai trabalhar. Ela não precisa de dinheiro para trabalhar. Ela não precisa de dinheiro para se sustentar. Ela tem uma renda no Brasil e ela vai viver dessa renda no Brasil. Vamos dizer que ela tenha muito dinheiro de investimentos, fundo de previdência, tenha tudo dentro do país e ela não vai precisar de absolutamente nada para viver dentro dos Estados Unidos. Ou seja, ela não vai cometer a irregularidade de trabalhar ilegalmente dentro do país. Certo? Vamos tomar isso como referência. E aí vem a grande questão. Se esta pessoa entrou dentro dos Estados Unidos há cinco anos, ou seja, ela não saiu mais, porque senão ela não teria conseguido entrar, porque ela está irregular dentro do país. Se ela saísse e tentasse voltar, obviamente, iria ter aí um... Iam barrá-la na... na própria fronteira, né? Então, imagine que essa pessoa chegou, ficou dentro do país, não trabalhou, tocou a sua casa, a sua vida, fez tudo direitinho e resolveu se regularizar. E aí ela conversa com um determinado profissional, esse profissional diz a ela que ela pode aplicar um EB2 com sponsor. Ou não, vamos num sem sponsor, num NIW, tá? Requisitos do EB2. Você vai olhar todos eles ali e você vai encontrar um deles ali dizendo que você precisa demonstrar que você está atuando na sua profissão, ou seja, você precisa estar profissionalmente ativo dentro da sua área de atuação na hora do protocolo do processo. Não adianta você ter se graduado há 25 anos atrás, ter trabalhado cinco anos, que é o que a legislação da ação vai exigir de você, e depois dos outros 20 anos você ficou simplesmente vivendo de renda, tá? Não pode, não cabe um EB2, NIW, nessa modalidade, porque você não está atuando dentro da sua área de atuação. E na hora que você tentar demonstrar que você teve salário acima da média nesses últimos cinco anos, ou que você teve algum tipo de relevância nesses últimos cinco anos, e que você teve algum tipo de atuação positiva nesses últimos cinco anos, você está frito. Por quê? Nos últimos cinco anos você estava dentro dos Estados Unidos. E se você disser para a imigração que você estava dentro dos Estados Unidos, tendo um salário acima da média, opa, peraí, então você estava trabalhando ilegal? Você vai ter uma negativa no seu EB2 e vai ter um processo de deportação nas suas costas. Então, lembrem, às vezes, antes de protocolar um processo, você pode estar criando um problema maior para você. Converse com um profissional que saiba o que ele está falando, e não que vai criar na sua cabeça uma ilusão de que você vai ter uma solução para um problema, quando, na verdade, ele próprio está te colocando em um problema maior do que o problema que você tem. Nesse exemplo que eu dei para vocês, que foi o caso dessas três pessoas, cada uma com um tempo diferente, mas na mesma situação e coincidentemente todas conversaram com a mesma empresa e tiveram a mesma expectativa de que o problema delas seria resolvido. E quando eu disse para elas, olha, não dá para fazer, eu não faria, eu não assumiria esse recurso, esse caminho não assumiria esse risco de protocolar um processo nesse formato e transformar o seu processo de regularização, que poderia ser um processo de regularização, em um processo de deportação. Então, a minha sugestão para vocês, e eu já disse para vocês, eu não vou tocar nesse assunto aqui de como é feito esse processo de regularização, porque ele é muito complexo, ele não é simples como as pessoas estão tentando vendê-los, ele é mais complexo do que muitas vezes até alguns advogados falam e não é tão simples. Então, eu não quero que as pessoas olhem e tentem entender de uma forma didática e acham que aquilo é simples, porque não é. e eu também não quero deixar as pessoas criando expectativas sobre uma situação que talvez para elas não encaixe, tá? Existe forma de regularizar? Existe. Conversa com o seu advogado, converse com quem você confia de verdade. Não pegue o telefone e fale, ah, deixa eu ver o primeiro que eu vou falar aqui, ah, essa empresa aqui, ela faz propaganda em todo lugar, então eu vou dar uma olhada. Não, olha quem está conversando com você. Esse é o ponto mais importante. Quem está conversando com você? Aquela pessoa sabe te dar uma informação? Ou ela é uma vendedora? Né? Aquela pessoa ali, ela tem uma licença? Ou ela é uma vendedora? Qualquer. Um representante comercial vendendo um pacote de papel higiênico para você. Lembrem disso. processo de visto não é produto de prateleira. Não existe garantia de aprovação em absolutamente nada. Nenhuma. Não existe. Dentro da imigração não existe esquema. Eu conheço agentes de imigração, amigos meus, pessoais, de frequentarem minha casa para comer churrasco. Nunca perguntei nada relacionado a processo para eles e nem vou, porque eu tenho certeza que se eu perguntar alguma coisa eu perco a amizade e a confiança deles. Não existe esquema dentro de imigração. Não existe promessa de ah, mas é o meu amigo que vai pegar seu processo. É mentira. Isso não existe. Pensem nisso. Conversem com quem vocês realmente confiam. Não precisa ser o A, não precisa ser o B, não precisa ser o C. Precisa ser alguém que você realmente confia. Afinidade com o profissional ele vai, pelo menos se ele for honesto, ele vai colocar para você uma situação. Dá para resolver ou não dá para resolver por causa dessa situação aqui. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Feliz Páscoa a vocês. Não sei se o vídeo vai antes da Páscoa, mas desejo a vocês uma excelente Páscoa. Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigado por estarem aqui conosco. Tem gente que está aqui desde o começo do canal. Hoje estamos quase 180 mil inscritos. É um número que eu confesso para vocês que eu nunca imaginei chegar. Eu, lógico, tem uma hora que a gente sonha, né? em chegar nos 100 mil, mas eu não imaginei chegar nesse tempo dessa forma e graças a Deus a gente conseguiu estruturar um canal aqui onde as pessoas debatem e aprenderam a fazer isso aí com respeito. É muito legal para a gente ver que o resultado do trabalho da gente faz sentido. Muito obrigado a vocês. Uma feliz Páscoa. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.